E aí pessoal, aqui é muito legal, aqui é o sertão cearense, aqui é a turminha, aqui é o retrato do menino sertanejo com a baladeirinha aqui, qual é o teu nome para o pessoal ficar sabendo? Joaquim. Joaquim, Joaquim é como banho aqui na grotinha? Joaquim que é o menino aqui sertanejo, viu? É o menino típico do sertão, andando com a baladeirinha para matar passarinho. Aí ó, a nossa terra, o nosso sertão sendo mostrado aqui pelo canal Sertões Tucundúba, você que não é inscrito pode aproveitar, se inscrever para poder dar aquela ajuda, né? Para a gente divulgar mais vídeos aqui do nosso sertão. Serenando aqui, está serenando, aumentando aqui a água devagarinho nas grotas e aqui vai direto para o rio. Tudo cheio, tudo verdinho e a gente tem o maior prazer de trazer imagens para os amigos que gostam, né? Que se anima, né? Com as coisas do nosso sertão, nesse verde, nessa água que escorre aqui com certeza. A água aqui para a gente é vida, muito mais do que muitas pessoas podem pensar. Sertões Tucundúba, aqui levando sempre o sertão para a cidade ou também para outros lugares do Brasil.